E na Câmara de Manaus, a audiência pública para discutir o reajuste da tarifa de ônibus foi marcada por muita confusão. Os manifestantes contra o aumento se desentenderam e também agrediram os vereadores. A confusão começou antes mesmo do início da audiência pública. Os manifestantes invadiram o plenário da Câmara de Manaus. Seguranças e a guarda municipal colocaram o grupo para fora. Em frente à Câmara, a confusão continuou. Os manifestantes queriam acompanhar a audiência e chegaram a se desentender. Jogaram spray de pimenta aí, sendo que a gente estava entrando normal e eles queriam impedir a nossa entrada, né? E aqui não tem nenhum vagabundo não. Tem gente de sébios, tem gente de movimento. A polícia militar reforçou a segurança e vereadores de oposição ao governo negociaram a entrada dos manifestantes. A vereadora Joana Dark chegou a pedir que o manifestante deixasse o plenário. Diz ter sido ameaçada por ele. Eu quero que o Ronildo saia, porque não é justo o pessoal da militância do Arthur entrar aqui e os estudantes estarem de fora. Ou entra todo mundo, ou sai todo mundo. Minutos depois, ele foi obrigado a sair. Enquanto isso, na galeria, com cartazes e faixas, estudantes acompanhavam a audiência pública, que durou mais de quatro horas. Empresários do transporte coletivo, a SMTU, rodoviários e a defensoria pública foram convidados para a discussão. As empresas de transporte coletivo, elas não conseguem comprovar, por exemplo, que o valor que elas gastam em combustível é o mesmo que está registrado na Cefaz como comprado no ano anterior. A audiência pública foi proposta para discutir a planilha de custos que justificam o reajuste da passagem de ônibus. Mas os dados apresentados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos não bateram com as informações da planilha dos empresários. E ela demonstra todos os custos necessários para colocar em operação uma frota de 1.500 carros, 365 dias por ano, com 9 mil funcionários. Portanto, todos os custos que englobam isso, inclusive renovação da frota. Não tem nem o que discutir financeiramente falando, economicamente falando. E o que aconteceu? Bom, então vamos mostrar. E aí a Câmara chamou a Prefeitura para que diga os elementos técnicos. A sessão foi interrompida várias vezes por protestos. E teve mais confusão. Os estudantes tentaram outra vez invadir o plenário. Enquanto isso, as discussões não avançavam. E pela tarde, a diferença no valor das planilhas gerou mais repercussão na Câmara Municipal de Manaus. E mesmo depois de tanta confusão, o valor da passagem foi mantido em R$ 3,80. A audiência terminou no início da tarde, sem uma definição e com divergência de informações. Enquanto a planilha apresentada pela SMTU indicava um preço de R$ 3,82, os empresários diziam que o ideal são R$ 4. O superintendente da SMTU tentou explicar a planilha apresentada pelo órgão. Os dados técnicos levantados são todos legais. O que se vale realmente é o nosso cálculo. O setor competente para isso é a SMTU. Então, utilizamos hoje esse método de hipótese, uma planilha utilizada em todo o país, que contempla essa realidade, com dados, como eu falei agora há pouco, com a quilometragem percorrida pelos veículos, feito de forma eletrônica e também fiscalizado nas empresas. Ao fim da audiência pública, enquanto nós entrevistávamos o superintendente da SMTU, que explicou o valor da planilha apresentada aqui no plenário, o representante do Sinetran saiu sem falar com a imprensa e deixou de explicar como duas planilhas que tratavam sobre o mesmo assunto chegaram a resultados diferentes. O vereador Sassá, da Construção Civil, quer abrir uma CPI para investigar as planilhas. Por que a casa quer esconder alguma coisa? Porque quem manda hoje em Manaus é a população, não é prefeito nem é vereador. Apesar de informar o valor de R$ 4,00, o Sinetran sequer apresentou a planilha. O presidente da Comissão de Transportes disse que vai avaliar a situação. Poderei até, então, pedir para que a SMTU também apresente a planilha dela, até para que nós possamos fazer um confronto das planilhas, verificar o que existe dentro, os itens que compõem uma e os itens que compõem a outra planilha. Há menos de seis horas do reajuste da tarifa, o valor de R$ 3,80 deve mesmo começar a valer amanhã. Na noite de quinta ainda teve uma ameaça de tumulto na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, mas não passou do que a segurança pública chama de batidão de grades. E por conta disso, hoje de manhã teve recontagem de presos. Cerca de 600 policiais participaram da ação. 226 presos estão no local. A SEAP informou que ontem os detentos fizeram batidão porque o interno passava mal. Ainda segundo a secretaria, a situação já foi controlada na unidade. É importante lembrar que a Vidal Pessoa foi desativada em outubro do ano passado, mas voltou a funcionar depois das rebeliões no início do ano, quando 60 presos morreram. O prazo para a cadeia ficar aberta é 30 de abril, com tolerância de só mais 15 dias. Cerca de 75 mil pessoas devem pegar estrada nesse feriado prolongado de carnaval, mas é preciso redobrar a atenção nas rodovias porque as fiscalizações vão ser intensificadas. As infrações mais comuns são embriaguez ao volante e excesso de velocidade. O movimento até que foi tranquilo nas saídas da cidade hoje. Mesmo assim, as fiscalizações já começaram e só terminam na quarta de cinzas. Nós estaremos com o equipamento etilômetro em todas as equipes. Nós estaremos também com a fiscalização do radar móvel na BR-174, que é quem se desloca para o presidente Figueiredo, e na BR-319 para quem vai para o município do Careiro Castanho. O foco nas fiscalizações são os motoristas alcoolizados que exageram na velocidade e também fazem ultrapassagens perigosas nas estradas, principais infrações que contribuem para os acidentes de trânsito em épocas festivas do ano. Aquele condutor que ele for flagrado é embriagado ao volante, né, porque dependendo do teu alcoólico ele pode chegar a ser preso. É, mas o álcool não vai ser problema para Larissa, que vai aproveitar o feriadão de carnaval com os amigos em um acampamento na BR-174. Nós evitamos ficar no meio da folia, a gente vai sempre para o acampamento nessa época, no feriado. Além das fiscalizações, este ano a Polícia Militar também vai atender o Disque Pilec do Detran, serviço disponibilizado para condutores alcoolizados que podem ser removidos com segurança das festas. Se ele achou que bebeu demais, não dirija, não tem ninguém para dirigir, não dirija. Pegue e ligue para o Disque Pilec que será conduzido a sua casa com segurança. Alívio para o seu Abraão. Antes de sair de casa, verifique as condições do carro e documentos. E assim se previne dos acidentes. Tem que andar regularizado a todo tempo, né. Qual a sua maior preocupação? A maior preocupação é quem anda bebido. A bebida, ela contribui muito com os acidentes. E a imprudência, né. A imprudência é a que mais contribui com isso. A partir dessa sexta-feira gorda de carnaval, cerca de 75 mil pessoas devem sair de Manaus pelas rodovias. Depois do intervalo, tem os preparativos para o carnaval em Presidente Figueiredo e também em Parintins. Já, já. Já, já.